Portal Forrozão do Madeira Quando ele canta, todo mundo canta com ele E todo mundo sabe quem é ele E todo mundo sabe quem é ele Quando ele dança, todo mundo canta com ele Quando ele fala, todo mundo canta com ele E todo mundo sabe quem é ele E todo mundo sabe quem é ele Quem é ele Quando ele seca, a galera se acita Se agita Quando ele canta, todo mundo canta com ele E todo mundo sabe quem é ele E todo mundo sabe quem é ele E todo mundo sabe quem é ele E quando ele dança, todo mundo canta com ele Quando ele fala, todo mundo canta com ele E todo mundo sabe quem é ele E todo mundo sabe quem é ele E ele é o amor, o amor Ele é o amor, o amor Ele é o amor, o amor, o amor, o amor Portal Forrozão do Madeira Portal Forrozão do Madeira E o amor Forrozão do Madeira